Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas da manhã aqui no Palácio Planalto com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. E começa hoje, aqui em Brasília, o Seminário Nacional Pactuação Federativa no Brasil Sem Miséria. Esse seminário vai debater as estratégias adotadas pelos estados para combater a pobreza e também serão debatidos desafios para tratar do assunto no período entre 2016 e 2019. E uma última informação, o Ministério do Meio Ambiente lança hoje o Portal da Biodiversidade. Esse portal é uma ferramenta para disponibilizar à sociedade dados e informações sobre a biodiversidade brasileira. Ele traz também uma lista de cerca de um milhão e meio de registros de observações de animais ameaçados ou não de extinção. Leandro Alarcon, direto do Planalto.